Vou falar uma coisa já para vocês, deixar bem claro. Eu não gosto de homem. Como, mas não gosto. Bom! Tudo bom com vocês? Eu estou me preparando para representar o Knockout, lá no Teatro Amil, todas as sextas-feiras, à meia-noite. Onde fica? Claro, no Shopping do Pedro, todo mundo conhece. Espero vocês lá, tá bom? Tchau, tchau.